Oh my gosh, adorei esse efeito, que maneiro, 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 maneiro Estou numa cartolina Oi Mingau, Mingau, vem aqui pra ser filmado, você vai aparecer no YouTube Cadê você? Achei O Mingau está em cartão, cadê eu? Achei Ai, que isso? Maluco é, meu irmão Quer testar comigo, Mingau? Cadê você? Ele está aqui no YouTube, está sendo estranho Esquisito Eu sou a Mona Lisa Agora o Mingau vai ser a Mona Lisa, pera aí O Mingau é a Mona Lisa, olha pra cá Isso aí Eu sou maluca Ué, o que de legal tem isso? Ai, que isso? Socorro Tô com medo O chão tá tremendo Ai, que horror Deixa eu me escapar Ai, minha bochecha O que é que você tá fazendo? Ai, ele tá lutando Que coisa sinistra é essa? Ai, que maneiro, ele salva Vamos ver Ah, minha super está Ah, minha super está A minha super, super, super está Ah, maneiro. Lá vou eu. Sou eu. Ah, eu sou colorida, eu sou, eu sou colorida. Uuuu, são duas de mim. Legal, eu vou me beijar. Eu sou linda, não sou? Sou um zumbi. Ai, que lindo meu brilho. Eu nunca testei isso antes. Legal. Baneiro. Adivinha o que é isso? Minha orelha. Ah, parece pavão. Legal. Eita. Que bruxaria é essa? Eu tô com medo. Ai, que legal. Maluco. Ah, que isso? Parece aquele episódio de iCarly. Distorção. Maneiro. Legal. Aham. Aham. Aham, 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 aham. Aham, aham, aham. Mas o que é isso? Legal. Maneiro. Olha meu popôzão. Olha minha bumba. Legal. Mas o que é isso? É perfeito para quando alguém levar um choque. Ah, aham, 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 aham. Legal. Parece que eu tô numa camisa. Aham. Maneiro. Ai, ai, ai. Foi mal. Ai. Queria que alguém me vestisse. Uou. Legal. Se você ficar olhando para isso por um tempo, parece que tá aproximando. Legal.